Vamos lá, né? Azul, da Academia Fight Point, Juro Rocha, César Silva Maciel. A César Silva Maciel, César Silva Maciel. A 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 menção é gostada do Nubinho, atribuiu 60 mil. No local, tinha 55 segundos no primeiro round, o vizetor da família Furacão, Leonardo Santos Ferreira. Atenção! 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 Rapazos! Atenção! Alguém! O Campeon! Atenção! O Campeon! O Campeon! A Câmara da Pela Feliz Cineiro. O que é isso? O que é isso? Então, você é aluno indireto do Batarelli? O que é isso? 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 O vencedor, pela decisão dos Jornalos Materais, Jornalos 4, Jornalos 4, Jornalos 4, Jornalos 4.